Oi pessoal, hashtag beleza, tudo ótimo? Eu vim fazer um tour pelo guarda-roupa da minha Barbie Que eu tinha feito um tour pela casa da minha Barbie, como eu disse pra vocês Só o que faltava na casa da minha Barbie era o guarda-roupa, a geladeira, o armário e a televisão Bom, o que falta agora é a geladeira e o armário Porque o guarda-roupa, não, o que falta agora é a televisão e o armário Porque o guarda-roupa e a geladeira eu já fiz Então eu vou mostrar pra vocês, ele tá bem ali atrás de mim Vou mostrar pra vocês, não ficou muito bom, eu ainda vou fazer as portas e o teto de cima Mas eu vou mostrar pra vocês assim mesmo Que eu tava louca pra fazer esse tour pelo guarda-roupa da minha Barbie Então eu vou mostrar ele feio assim mesmo Eu cobri Bom, aqui está meu guarda-roupa Ficou bem legal É um guarda-roupa de duas portas Ficou bem fofo Bom, ele ficou Aqui está de verde Eu usei uma caixa de sapato da minha escape Aqui eu deixei de verde Aqui eu forrei de rosa Aqui atrás Aqui está de verde a mesma coisa Da minha escape E forrei por dentro de rosa Como vocês estão podendo ver, né? De rosinha que eu forrei E ele ficou Desse jeito aí Tem algumas coisas assim que está com o nome via escape Tem uma, duas, três Três prateleiras E uma gaveta que é cá embaixo E pessoal Eu ainda Não terminei de fazer Por isso que ele está feio assim Eu ainda não terminei de fazer Bom, eu forrei ele todinho de rosa Só o que eu não forrei Foi cá no fundo Que está de papelão essa cor Mas o resto eu forrei de rosa Aqui embaixo Dos lados Ó Uma prateleira caiu Não está pronta Acabei de fazer agora E já fui logo fazendo um vídeo Sendo que não está pronto A prateleira caiu E É isso pessoal Guarda roupa da minha Barbie E se vocês gostaram Dá uma curtida E se inscreva No canal Quando ele estiver pronto Eu volto com as roupas e sapatos Da minha Barbie Tudo aí dentro Tchau E até o próximo vídeo Hashtag